Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega esta hora para a nossa conversa. E sempre temos meditado ao redor da Palavra de Deus, juntando a mensagem à Bíblia para mostrar quão grande, quão verdadeira, quão preciosa é a mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4. Não é sem razão que o anjo disse, em Apocalipse 10, Vá até o anjo e tome o livro da mão do anjo e coma-o. Veja, refere-se a tornar-se a Palavra. Veja, alimentando-se da Palavra para tornar-se a Palavra. Comendo cada Palavra que saiu da boca de Deus e mais do que isso, nos alimentando do corpo-palavra do Filho do Homem. Mombra não. Ele teceu uma parábola que ela é muito reveladora para entender a mensagem. Ele teceu aquela parábola dos chineses, que eram excelentes lavandeiros. Quando eles vieram para a América, eles não sabiam escrever alguns nomes em inglês. Então, eles tiveram a ideia de pegar um pequeno cartãozinho, dividi-lo em dois, rasgando-o de certa forma. Um pedaço eles aplicavam na roupa e o outro pedaço davam para o cliente. Então, eles davam uma data para que a roupa fosse retirada. Quando o cliente chegava, eles comparavam as duas partes. Então, a pessoa ia para casa com uma roupa lavada. Agora, essa pequena parábola está identificando o próprio ministério dele. Veja, a Bíblia havia dito que o primeiro e o último seriam o mesmo, o alfa e o ômega. Veja, ali estava o pacto de Abraão, quando Deus pediu que ele dividisse os animais ao meio e colocasse cada parte uma na frente da outra. E Deus, então, passou no entardecer, com o pilar de fogo e com a nuvem, para confirmar o pacto com a semente real. E Deus tem feito o mesmo aqui no tempo do fim, trazendo o ministério tão perfeito quanto foi de Jesus Cristo. O ministério idêntico ao de Jesus Cristo, de acordo com a profecia. Porque, veja, a obra-prima, ele pregou a mensagem, a obra-prima, depois ele pregou a obra-prima identificada. Veja, quando nós olhamos para a própria vida de Jesus Cristo, que foi a obra-prima de Deus, criada no fim do Velho Testamento, os pés, a base foi Abraão, logo veio Isaac, o tipo perfeito de Cristo, logo veio Jacó, a graça. Nós somos eleitos pela graça, somos abençoados pela graça e vivemos debaixo da graça. Logo veio a perfeição na quarta base, José, um profeta, que podia interpretar sonhos, interpretar visões. E a palavra só vem ao profeta. Por isso que ele era amado de seu pai, odiado por seus irmãos, porque ele era um profeta. Na quarta base veio, então, o profeta. Veja, para identificar a obra que estava sendo construída. Logo, o corpo, os profetas, porque eles eram epístolas vivas, escritas, lidas por todos os homens, homens aos quais a palavra vinha. Logo veio João Batista, o pescoço, o curto ministério, juntou todo o corpo, a cabeça que era Cristo. Quando Cristo veio, ele podia ser claramente identificado pelas escrituras. Ele disse, examinai as escrituras, porque nelas vocês creem que tem a vida eterna. Ele disse, se vocês não creem em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Veja, ali estava a semente real de Abraão. Ali estava o filho de Davi. Jesus havia dito, Abraão viu o meu dia. E alegrou-se. Veja, ali estava Jesus Cristo, o tipo perfeito de Davi. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, olha em direção a Jerusalém, e ele profere as mesmas palavras que Davi havia proferido 500 anos antes. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar debaixo das minhas asas e tu não quisestes. Veja, ali estava a obra-prima, identificada pela escritura. Um profeta como José, veja, veio para os seus e os seus o rejeitaram. Um profeta que podia discernir os pensamentos, que podia interpretar sonhos. Veja, foi lançado no calabouço por inveja, vendido por quase a mesma quantidade de moedas que Jesus foi vendido. Veja, dali ele foi para a casa de Potifar e por causa de uma mentira foi para o calabouço. Lá havia dois ladrões, um foi salvo e outro foi condenado. Da prisão ele foi a destra de Faraó, um tipo perfeito de Cristo. Nós poderíamos identificar aquela obra-prima pelas escrituras. Ali estava um profeta que podia revelar os mistérios escondidos no coração, o mesmo anjo que veio, Abraão. Veja, ali estava a obra-prima identificada. E essa mesma obra-prima também tem chegado à execução aqui no final do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento produziu o macho, mas o Novo Testamento produziu a fêmea, a igreja, que ela é a árvore noiva. Ela é a árvore da vida fora do Jardim do Éden. Ela é a obra-prima. E nós então temos que tomar as escrituras para identificar essa obra-prima. Então, veja, vamos tomar uma escritura em Zacarias capítulo 3, muito conhecida a nossa, mas vamos repetir, porque fora do escultor, de uma obra-prima, veja, Deus, ele gosta de trabalhos manuais. Sabia você? Com suas mãos ele fez Adão. Ele se compara a si mesmo como um oleiro que trabalha com as mãos. Ele também se compara a um artífice que trabalha com as mãos, um escultor. Então, veja. Capítulo 3, verso 8 de Zacarias. Veja. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia de que, através das sete eras da igreja, através dos sete mensageiros, porque a Bíblia fala que Deus enviou o quíntuplo de Efésios para esculpir a sua obra-prima, aperfeiçoar a sua igreja. Veja, sete olhos, sete eras da igreja, sete mensageiros, sete vozes, sete mensagens, para trazer a imagem perfeita da palavra outra vez, aqui no tempo do fim, e reunir tudo no corpo de Cristo, nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse segredo seria revelado ao seu povo. Agora, voltando à grande obra-prima do Velho Testamento, Jesus Cristo, a obra-prima identificada pelas obras, pela Escritura, como nós também podemos identificar hoje, aqui no Novo Testamento, a obra-prima pela Escritura. Então, veja, o que tornou Jesus Cristo a grande obra-prima, foi que Ele foi o único homem que pode ser ferido, para que Deus pudesse trazer a sua igreja prometida, a sua grande obra-prima. Ele foi ferido, o sangue de Deus foi derramado, e o que provou que Ele era o grande Redentor, veja, a grande rocha da qual Deus tiraria um pedaço dela, como tirou de Adão, do Calvário, quando o ladrão furou o lado dele, saiu água e sangue, veja, para trazer a imagem perfeita da palavra, aqui no tempo do fim, se Ele é a palavra, veja, esta obra-prima do Novo Testamento também será a palavra, veja, a obra-prima identificada através da palavra, isso que é o grande ponto nesta hora, e o que provou que Ele era o grande Redentor, foi que os mortos do Velho Testamento, deixaram a sepultura quando Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, seu sangue vertido no Calvário, veja, pagou o preço da redenção, sendo Ele a cabeça, levantou o corpo, veja, então ali estava a obra-prima identificada, Ele tinha o segredo da vida depois da morte, vários dos santos do Velho Testamento foram vistos na cidade, veja, andando no meio do povo, logo então Ele some a glória quando Ele subiu, subindo ao alto, levou cativo e cativeiro, e temos o Salmo então, que identifica a sua entrada pelos portais da eternidade, levando os crentes em uma teofania glorificada, veja, agora, aqui no Novo Testamento, nós também temos a obra-prima identificada, veja, o que identificou o ministério de Maraquias 4, foi que vimos nele a mesmíssima manifestação daquele anjo que apareceu para Abraão debaixo dos carvalhais de mão, e porque Jesus havia dito que o sinal da sua vinda seria o mesmo que foi nos dias de Ló. Lá tivemos então três anjos, dois desceram a Sodoma, modernos Biligrã e Oral Roberts, mas um deles ficou apenas com a semente real de Abraão, estamos identificando a obra-prima. Ali estava o grande Eliezer, que apontou para cima e identificou para Rebeca, veja, o Isaac vindo nas nuvens, ali estava um profeta como Noé, que tem uma mensagem poderosa para nos tirar desse velho mundo e nos transportar para o novo mundo. A arca teve três divisões, temos aqui três etapas da graça, nós estamos identificando o mesmo ontem, hoje e eternamente, estamos identificando o profeta de Malaquias 4, o Elias que havia de vir para condenar a religião organizada, combater Jezabel, veja, um homem que podia lidar com fogo, estamos identificando a obra-prima com o pilar de fogo em sua cabeça, identificando um profeta escriturístico com visões e sonhos, um profeta, na quarta base, Lutero a primeira, Wesley a segunda, Pentecostal a terceira, a quarta base, um profeta, perfeição, um tipo perfeito de José, identificando um profeta que tem um mistério dos sete seios, dos sete trovões, do alimento espiritual em seu devido tempo, como José tinha, o alimento espiritual, ele tinha o mistério das sete espigas, que podia manter o povo vivo numa época de recessão econômica, crises. nós estamos identificando o ensinador de justiça de Joel, capítulo 2, que traria a restauração completa da palavra, a obra-prima identificada, e tantas outras escrituras, que o tempo não permite que a gente abrace tudo. Mas quero citar apenas uma pequena escritura da obra-prima identificada, página 21, parágrafo 129. Vejam. Agora, por quase dois mil anos, desculpa, 131, agora por quase dois mil anos, Deus tem tentado talhar para si, uma noiva, obra-prima, chamada a igreja. Isso mesmo. Como Deus faz isso? Ele faz isso por seu método imutável, a palavra, identificando a obra-prima pela palavra. Deus nunca muda seu método, qualquer um. Você pode, você muda, eu mudo, o tempo muda, o mundo muda, mas Deus não muda. Ele é perfeito, ele não muda, e a maneira que ele faz qualquer coisa, a primeira vez, ele a faz por toda vez, da mesma maneira. Veja, ali está então, essa obra-prima identificada. Agora, 134, veja, 133, e quando ele fez sua primeira obra-prima, ele a pôs de trás da palavra, quando ele fez sua segunda obra-prima, ele era a palavra, veja, amém, ele era a palavra, não detrás da palavra, mas a palavra, ele era a palavra, Deus nunca muda seu plano, foi exatamente com isso, que ele começou a formar sua primeira igreja, a palavra. Agora, Deus, a palavra, no princípio, ele era independente de todos os outros, de tudo mais, de todas as outras pessoas. Agora, eu não quero dizer isso para ser diferente, Deus é segregacionista, sabia disso? Fala-se de integração, Deus é segregacionista, ele certamente é, ele separa seu povo do mundo, ele separou Israel, sua nação, e ele está tentando separar sua igreja do mundo, mas a igreja quer continuar com o mundo, mas seu povo ainda é segregado para ele. Quem é ele? A palavra. Glória a Deus. Então, veja, ali estava em Hebreus 4,12, na plataforma, se colocando de costas para a audiência, e discernindo os pensamentos dos corações, como aquele anjo que veio a Abraão, de costas para a tenda, identificou o que estava no coração de Sara. Nós estamos identificando a obra-prima, através da Escritura. Que Deus te abençoe, espero que ajude, deixe aí seu comentário, e veja se sua inscrição está ativa. Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.